E botou a vampeta de fora! Dona Deia passou por uma situação embaraçosa. Mencionou as fotos de vampeta em uma revista masculina e cometeu uma gafe com Edilson Capetinha no programa Domingão. A amiga de Luciano Huck tornou-se repórter da Globo no evento Futebol Solidário. No estádio do Maracanã, Dona Deia apareceu ao lado do repórter Marcelo Correge para entrevistar Edilson Capetinha e Vampeta. Ela fez uma pergunta confusa ao ex-jogador do Corinthians, relacionando suas vitórias à sua aparência física. Você foi campeão do Corinthians. A minha família toda era palmeirense. Mas no dia que você fez umas fotos e botou a vampeta de fora, ficou todo mundo apaixonado por você. Eu vou petar só isso. Todo mundo ficou apaixonado. Entendida, Dona Deia. Foi todo mundo pra ser corinthiano. Dona Deia, dá um beijo pro Edilson, que ele não falou nem oi pra gente. O Edilson é esse aqui? Se inscreva no canal e ative o sininho. E fique por dentro de tudo o que acontece no mundo dos famosos.